Sábado tem Garotada do Ninho em campo pelo Cariocão Sub-15 e Sub-17. Flamengo e Madureira. A partir de 8h30 da manhã, a Flá TV já estará no ar para o jogo do Sub-15. Logo em seguida, às 11h, a bola rola para o mesmo confronto pelo Sub-17. A transmissão é ao vivo e com imagens diretas da Gávea. Venha torcer com a gente, porque a base vem forte, aqui na Flá TV. Ninguém para o Flá Judô. Nossa equipe encheu a nação de orgulho de novo, desta vez em Minas Gerais no Troféu Brasil. A campeã olímpica Rafaela Silva conquistou a medalha de ouro da categoria até 57 quilos no primeiro dia da competição. Foram quatro lutas vencidas com maestria pela nossa judoca rubro-negra. Foram quatro lutas. Foi uma competição que eu não competia há muito tempo. Estava a um nível muito alto. Foi nacional. Foi a minha primeira competição na minha categoria, até 57 quilos. Porque o campeonato brasileiro eu ganhei na categoria de cima, até 63. Então tinha bastante qualidade. As meninas que estão tentando entrar na seleção, algumas meninas que eu já vinha lutando. Então foi um teste muito bom para ver que eu estou conseguindo conciliar o meu treino aqui no clube. Está dando certo, está evoluindo. Estou conseguindo trazer os resultados nas competições. Então foi importante essa competição e melhor ainda trazer o ouro para a nação. No dia seguinte, foi a vez da nossa craque Giovana Santos levar a medalha de ouro para casa. Na grande final da categoria peso pesado, Gigi venceu o atleta Kátia Alves por Ipom. Eu fiz três lutas. Essa competição é uma das mais fortes aqui no Brasil. Porque tem representantes do mesmo... Tem vários estados que tem vários representantes. Então é até considerado um pouco mais forte do que um brasileiro. E essa foi a primeira vez que eu lutei nessa competição. Porque, de acordo com a pandemia, esse é meu segundo ano no sênior, na categoria principal. E eu nunca tinha conseguido lutar, de acordo com lesões, quando eu era mais nova. E foi a primeira vez que eu lutei. E tem um peso muito grande o Troféu Brasil. E eu fiquei muito feliz de conseguir ser campeã do Troféu Brasil. Passou muita coisa na minha cabeça, porque, primeiramente, na semifinal eu tive uma dificuldade. Aconteceu um imprevisto lá na luta, alguns acidentes no meio do percurso. E eu já entrei na final pensando nas coisas que eu não poderia ter cometido, que aconteceu na semi. E eu entrei muito determinada a ganhar, a fazer nessa competição, as duas últimas lutas. Eu consegui fazer coisas diferentes do que eu faço normalmente nas competições. Então, realmente, foi uma coisa nova que eu consegui trazer para a minha competição. Inclusive, Giovanna acaba de bater uma marca incrível. Dez medalhas de ouro em dez competições, vestindo o kimono sagrado. Ah, é muito gratificante, né? Ver todo o retorno que a gente está tendo com o trabalho aqui no Flamengo. E foi o que eu falei quando eu cheguei aqui, que ia ser muito gratificante representar o Flamengo no tatame, representar o rubro negro. E eu estou muito feliz com o resultado que a gente está tendo, de acordo com a evolução das competições. Porque a gente é campeão numa competição, mas no dia seguinte, volta tudo normal, continua os treinos. Porque a competição já foi, a gente tem que focar na próxima. E sempre tem coisa para corrigir, e isso é uma das coisas que a gente trabalha muito aqui. Mesmo sendo campeã, tem coisas que a gente tem que melhorar, e é o que eu venho buscando aqui no Flamengo. Sempre corrigir a cada competição para continuar evoluindo. Até tentamos descobrir quantas medalhas a nossa Rafaela levou para casa nesses 13 meses de Flamengo. Mas não teve jeito. Ela já até perdeu a conta. Foi mundial, carioca, e foi por aí. Brasileiro, troféu Brasil. Não consigo parar e pensar assim. Graças às medalhas de ouro da Rafaela e da Giovana, o mais querido ganhou um título que não conquistava há 20 anos. O de geral feminino no Troféu Brasil. Esse aqui, ó. É o Flamengo mostrando que as mulheres devem sim lutar como uma garota. Muito gratificante, né? Ganhar é sempre bom, né gente? A gente gosta de ganhar, né? Ser Flamengo é isso, né? É acumular vitórias, experiências. E foi muito bacana. O Flamengo voltou a ficar do tamanho que ele é no judô. A gente merecia esse retorno. E a gente ficou muito feliz e é inspirador ver que realmente está trazendo resultado. Muitos anos sem configurar nesse evento, né? Que é um evento nacional, que é da classe sênior. A gente por anos trabalhou com a base do Sub-21 e Sub-18 e conquistar um título importantíssimo. A gente ficou à frente de clubes que estão aí há muitos anos nesse segmento de sênior. E a gente redebutou nessa categoria e fomos campeões. Que esse título, ele traga mais meninas para o dojo. Que mostre para todas as meninas que nós somos realmente protagonistas das nossas histórias, né? Só depende da gente, que sim é possível. E a gente tem aí as Rafas, as Gigi's da vida. Temos as Elisa's e que venham muitas Rafas, muitas Gigi's e muitas Elisa's pra cá. Pra gente contar essa história bacana, história bonita de superação, de garra e acima tudo de raça, né? Que esse é o perfil do nosso clube, que é raça, amor e paixão. É isso, é o que a gente vive diariamente aqui. Então, a formatação dessa competição, ela é diferente do brasileiro. Cada clube, ele pode inscrever 12 atletas, né? E sendo que o clube que tem atleta da seleção, no nosso caso a Rafa, 12 atletas por gênero. No caso a Rafa, que é da seleção, então a gente pode inscrever um a mais, a Rafa não conta. Então, daí a complexidade da competição. Tinha a categoria, tinha mais de 30 atletas. Então, realmente, o nível de dificuldade, o nível técnico é diferenciado, o que contempla ainda mais a nossa conquista, né? Eu fiquei até surpresa quando me falaram que fazia 20 anos, né? Que o último foi em 2002. Eu fiquei muito alegre com essa notícia que eu e a Rafa, a gente conseguiu trazer esse título de novo pro Flamengo. A gente sempre vem buscando o lugar mais alto do pódio. E isso é uma das coisas que eu, com certeza, vou continuar batalhando, vou continuar treinando pra alcançar sempre corrigindo os erros de acordo com a competição. Pode ter certeza que em cima do tatame eu vou dar o meu melhor sempre. Ah, é um privilégio grande, né? Porque o clube abriu as portas pra eu poder treinar, voltar a competir, a me preparar da melhor maneira possível pra conquistar aí vaga em campeonato mundial, as medalhas que eu conquistei aí pelo clube, a vaga na Olimpíada de Paris 2024, que esse é o nosso maior objetivo. Mas a gente tem o objetivo de não só chegar e ganhar a competição, trazer a medalha e ficar por isso mesmo. Então, a gente tem que deixar um legado, né? Porque a gente tem que mostrar quem é o Flamengo, o que o Flamengo pode fazer. Então, com a nossa medalha, a gente pode inspirar as outras meninas a quererem medalhar também pra contribuir ainda mais. E, quem sabe, aí evoluir e trazer sempre um troféuzinho pra nação, que é o mais importante, é sempre representar a nação da melhor maneira possível. Rosiclé, a gente sabe que muitas meninas até sonham em lutar jogou, mas acham que não tem espaço, né? Que é um ambiente muito masculino, ou que nunca vão ganhar um campeonato. O que você diria pra essa menina que está assistindo a gente agora? Meninas, venham pra cá pro nosso dojô. O nosso dojô é um dojô vencedor. Estão acostumadas a lidar com meninas. Menina pode fazer o que quiser, seja onde quiser. Seja o protagonista das histórias de vocês. Vem pra cá que a gente vai fazer você uma campeã. Ó, o recado tá dado, então. Muito obrigada, Rosicléia. Parabéns aí por mais esse título de menino. Então, ó, meninas, escutaram a Rosicléia? Venham pro Flamengo. Não desistam do seu senhor. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Com a TV, é mais Flamengo pra você. Não desistam do seu senhor.